E no vídeo de hoje, família, a gente vai trollar a Maria. Família, eu aproveitei aqui rapidão porque o Vinicius tá comendo pizza. E na verdade essa trollagem não vai ser o Vini trollando a Maria, vai ser a Maria trollando o Vini. Eu vou explicar a trollagem pra você, né? Tá bom. Porque, tipo, o Vinicius queria trollar você, né? Bora, mano, bora, o outro troço. Seu celular também está travando aqui no YouTube, meu irmão? Ah, vou te chamar o aplicativo pra vocês agora. Esse aplicativo vai limpar o meu celular e ele vai deixar ele muito not secret. Então baixe agora o primeiro link da descrição e ele é tanto para Android ou iOS. Então se você baixar, você já sabe, seu celular vai esboar, tá? Esse aplicativo vai detectar todos os vírus do seu celular e eliminar eles, como a gente gosta. Mas daí você vai nos perguntar aqui, eu e o meu irmão, que esse aplicativo só serve pra eliminar vírus? Não, não, meu parceiro. Esse aplicativo também dá pra bloquear todas as notificações do seu celular. Tipo, o meu irmão tá jogando viciadamente, como sempre, e ele bloqueia as notificações de mensagem. E, tipo, daí ele tá jogando e ninguém atrapalha ele. Sabe aquele seu amigo curiosinho, sabe? Dora fuçar seu WhatsApp, seu Insta? Então, esse aplicativo também dá pra colocar uma alçinha nele. E daí esse amiguinho fica de cara fácil. É pra participar muito fácil. É só você avaliar esse aplicativo com cinco estrelas, óbvio. E depois que você baixou, ó, e só colocar ali, ó, vim, hashtag, vim pelas irmãs leal. E você já tá participando. Então baixe agora o Not Secret, primeiro link na descrição. E deixe seu celular terminado. Então é isso, muita boa abertura, me viu? Salve, salve, família. Eu sou o Fê. Eu sou o Fê. E nós estamos de fazer. E no vídeo de hoje, família, a gente vai trollar a Maria. A Maria, né? Como vocês sabem já, pelo histórico dos vídeos, certo? Ela é minha crush. Como falou o Bruno Bert, ele é crush. 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 Mas, tipo, a trollagem vai ser assim, ó. Eu vou fingir que ela não é mais minha crush e ver a reação dela, entendeu? Então, espero que dê, gente. Deu muito bom, né? Então já vai deixando seu like. Meta de quanto? Uns 50 mil likes, né? Pra essas 50 mil likes aqui no canal. Se inscreve no canal pra gente arrumar um milhão. Um milhão. Meu Deus, 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 meu Deus. Então é isso. Vida boa agora pro vídeo. Família, eu aproveitei aqui rapidão porque o Vinícius tá comendo pizza. E na verdade, essa trollagem não vai ser o Vinícius trolando a Maria. Vai ser a Maria trollando o Vinícius. Perfeito! Perfeito! Entendeu? Vai ser, tipo, trollagem da trollagem, mano. Bem, eu quero ver a reação do meu irmão. Porque ele merece, né? Um pouquinho, né? Só um pouquinho. E agora, família, eu vou avisar a Maria pra dar tudo certo. Que não pode ter erro nessa trollagem. E é isso. Já deixa muito like, se inscreve por sempre. E vida boa, é a gente. Família, eu tô aqui com a Maria. E, velho, eu vou explicar do lado pra você, né? Tá bom. Porque, tipo, o Vinícius queria trollar você, né? Falando que você não é mais crush dele. Daí eu metei o louco em você. Só que agora eu queria trollar ele, né? Pra dar, né? Daí você fala, mete o louco nele. Tipo, ai, você nunca foi meu crush. Sai fora, vou jogar com o meu crush agora. Meu atual, entendeu? Mete o louco, mete o louco. Eu tô com raiva dele, porque ele me trollou na última. Então aí, você já fica preparada, porque eu vou chamar o Viní. Daí, aí você é a trollagem, né? Então, é isso. Embora pra trollagem. Cadê, Elisa? Não sei, velho. Acho que ele tá lá em cima, filho. Ó, filho. Ó, cachorrinho. Ah, Thaís, é? Ai, minha mãe, descarregando, comando muita pizza. Tava boa. Tava boa a pizza? E deixou pra mim. Vem, vem, vem. Expliquei, velho. A Maria tá no quarto ali, ó. Quer fazer a trollagem agora? Vamos? Então tá bom. Calma aí, calma aí. Vocês já sabem o que vocês vão falar? Ela falou que é um negócio muito importante. E aí, eu falo que ela não é a tour. Isso. Fala meio triste, sabe? Beleza? Mas, ué? Eu gravo, gravo. Pode deixar. Preparado? Então vai, vai devagarzinho. Peraí, 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 peraí. Zé, esqueci. A gente precisa esconder a câmera, Zé. Quer que eu esconda? Quer. Então, fica vocês dois aqui. Eu vou lá e tento dar uma enrolada neles, né? Num pessoal que tá aqui no quarto. E daí eu já chamo vocês na hora que estiver tudo pronto. Tá do bom? Mas fica aí. Calma aí. Maria, Maria. Falei pra ele só que eu ia esconder a câmera aqui. Só pra fingir que você não sabe, entendeu? Então eu vou deixar ela ficar vendo aqui. Entendeu, né? É agora, Zé. Tá sabendo do que tá acontecendo? Tô aqui postando o vídeo. Tô escutando tudo. Tô aqui no vinho. Trolagem da trollagem, ué. Boa galhoca, boa galhoca. Boa galhoca. Onde que eu vou esconder aqui? Onde que eu vou esconder aqui? Deixa o vinho. Ele vai achar que tá escondido. É, entendeu? O vinho não sabe quem precisa. Você precisa esconder a câmera pra Maria, vamos ver. Só que a Maria já sabe. É. Aí. Prontinho. Maria, você fala e já sai fora. É, tipo, pra ele deixar, tipo, eu ficar sem reação mesmo. Qual o próximo vídeo que a Maria vai gravar? É. Mano, essa corneta aqui eu curti, hein? Maria, assusta do nada. Pô, mano, o pior que eu sei fazer bem forte. Ó, eu quero gravar um... Tudo que desenhar, tem que fazer. É. Como esses doces na varinha? Você vai comer tudo, meu filho. Não, nossa. Eu quis falar com a Maria. Eu quis falar com a Maria. Eu quis falar com a Maria. O que é? Falar com a Maria. Quem você falou? Eu quis falar com a Maria. Fala, conversa. Fala, mãe. Fala agora. Fala aí, mãe. Nós é tudo irmão? Pode falar? É que você não é mais minha crush. Você nunca foi minha crush mesmo. O que? Ela ficou brava, sei lá. O que aconteceu aqui agora, velho? Zé. Vinícius. Ela ficou brava? Nossa. Mano. Você zoou ela antes? Hum? Ela falou que ela saiu do quarto. É, tipo, ela foi muito... O que aconteceu, Zé? Não sei. Meu Deus, Zé, eu... Eu tô... Eu olhei pro celular e ela saiu do quarto. Zé, mas ela falou com uma cara de ódio, pai. Não, mas vocês iam trollar a Maria. É. Eu ia ser trollar, Zé, eu ia falar que você não é mais minha crush. É. Só pra ver a reação dela. É, tipo, ela... Aí ela falou, tá bom, você viu que o meu crush foi... Zé, como assim, parça? Mano, deu um soco na cara, assim, pfff. Nossa, Jesus. Mano, mas ela parecia que ela tava com raiva de alguma coisa, parça. Ela saiu brava? Eu não vi a cara dela. Eu só vi, tipo, bum. Ainda bateu na porta. Você falou alguma coisa antes disso pra ela, ou não? Tava suave. Não. Certeza? Nem você? Nossa, agora vem esse costume crush. E agora, Zé? Eu sou de doce também. Nossa. Mano, ele tá sem reação. Zé, galera, ele tá sem reação, parça. Que agente, tá? E eu quero afinar. O que você acha isso? Eu não entendi. Não entendi nada agora. Será que ela tá brava, mano? Você fez alguma coisa pra ela? Você falou alguma coisa, brincadeirinha? É, você fez alguma zoeira com ela? Não, eu perdi. Eu fiz. Olha o jeito que ela falou pra você, Zé. Mas ela é grossa? É? A Maria é grossa. É, mas... Ela é grossa, mas ainda ela foi muito. O grossa esperava. Mas, tipo, meu Deus do céu. E agora? Quer ir lá conversar com ela? Era só uma trollagem. Agora ela vai explicar pra ela. Agora vai explicar que era uma trollagem? Só que agora... É, né? Ela já viu. Nossa, Zé. Eu não vou falar pra ela. Tá com medo? Tô. Eu vou ver lá como que ela tá. Eu achei engraçado. A camisa é sem freio. Meu Deus, Zé. O que aconteceu com a Maria saindo desse jeito? Boa, 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 boa. Nossa, ele acredita muito. Ele tá em choque, Maria. Ele tá em choque. Ele não entendeu nada. Ele tá gostando com medo. É, é então. Ele não entendeu nada. Ele ficou com uma cara... Ficou travada. Não sabia nem o que falar. Espera aí. Que daqui a pouco a gente vai lá pra você falar que é trollagem, tá bom? Espera só um minutinho. Ela não quis falar comigo. Não quis. Ela tá gravou, meu. Falei, o que aconteceu? Afonso, sai daqui. O que você fez, Vinícius? Eu não fiz nada. Ele cagou na boca. Cagou na boca. Cagou na boca, ele não viu. Você deve ter cagado na merda. Você caga e depois faz o que? Caga em cima. É. Você fez muito, eu cago pra ela ter falado assim. Zé, mas ela tá com brava real. Tá comigo, ela tá brava. O que aconteceu? Eu não fiz nada. Não, fala aí que a gente tenta te ajudar se aconteceu alguma coisa séria. Você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa, que ela tá brava. Se não, eu até falaria. Certeza. Aham. Não sei. Ó, calma aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar trazer ela aqui de novo. Tentar chamar. Última vez, senão o Joãozinho vai tentar, ou você vai tentar, eu não sei. Ou já era. Ou não tem o que fazer. Ou melhor nós ir pra Sorocaba. Maria. Vem aqui um pouquinho, só o Vinícius tava zoando com você. Não era de verdade, né, Vinícius? Explica pra ela aí, mano. É, vem cá. Senão ela ia ficar brava. É trollagem. Como assim? É trolagem com você! Ei, 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 ei! Ficou em choque. Ele ia fazer a trollagem. Ele ia fazer a trollagem. Ele ia fazer a trollagem. Foi trollado também? Alain, foi trollando. Você está tão tão trollagem aqui, Alain. Não dá pra confiar em mais ninguém. Você conta a trollagem pra alguém, a pessoa te estola. É, é verdade. Quer dizer, às vezes não. Aconteceu comigo. Hoje em dia você tem que fazer a trollagem e guardar pra você a trollagem Mano, você tem a ideia da trollagem, você fala pra pessoa, a pessoa faz o que? Com quem você vai fazer a trollagem te trola Mas Maria do céu Fala aí João, que cara que ela fez de brava na hora Até eu fiquei com medo Eu sabia que era trollagem da Maria e eu fiquei com medo Eu também, nossa bateu a porta e eu vi Mas o melhor foi a cara dessa criatura na hora Ele foi com vergonha, ele não entendeu nada Ele ficou tipo, que mentira Ah, é verdade Eu tava no quarto mostrando o vídeo Então, é só pro telefone Vamos assumir agora, agora eu vou assumir Pra você, ó, vou falar pra você Ai, eu liguei comigo Ô Vini, você já sabe, ó, foi ele mesmo Isso, foi ele mesmo Olha lá os crush aí, ó Olha lá os crush Isso é muito bicha Ele é muito bicha Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa muito like, se inscreve porque eu não aguento Arruma um milhão de inscritos Ativa as notificações pra não ficar de fora de nenhum vídeo aqui no canal E é isso, vida boa e é nóis